Bom dia, boa tarde, boa noite gente, tudo bem com vocês? O canal ainda não tem entre, então todos nós teremos que lidar com isso E há um tempo atrás eu falei que eu iria gravar um vídeo de perguntas e respostas sobre mim Para comemorar os mil inscritos Porém eu perdi o timing, o canal já bateu dois mil E eu desisti de fazer o vídeo falando sobre mim Vou deixar isso mais pra frente Mas pra fazer algo desse tipo e que não fode muito do que eu tinha dito antes Esse vídeo é o especial de mil inscritos É a primeira parte de 100 perguntas, ou pelo menos quase, sobre animes Essas perguntas eu vi em algum perfil do Amino, que eu não me recordo qual foi Mas eu peguei do blog Otaku de Cachicol Vou deixar o link do blog aqui embaixo na descrição do vídeo E eu vou responder as perguntas sem script e sem texto algum Então eu acho que eu vou me perder um pouco Mas vamos às perguntas Primeira, qual o seu anime favorito? Eu não tenho só um anime favorito, eu tenho vários Mas eu vou colocar alguns aqui, não todos Madoka Maji, que é um dos meus favoritos Mikagura Gakuenko Mikiyoko Zero Nutsu Kaima E Kaichou Amei Tsama Tem outros também, mas esse já tá bom pra primeira pergunta Segunda, que anime você mais detesta? Eu acho que detestar é uma palavra meio forte Eu não sei qual Mas se eu fosse colocar um Seria um que... Eu colocaria Blood Sea Porque eu não assisti porque eu acho bem sangrento Eu não gosto muito desse tipo de coisa Terceira, que anime você ainda não viu por preconceito? Eu não vi por preconceito Kimetsu no Yaiba E também Black Clover Quarto, que anime você odiou por preconceito Mas depois de ver gostou? Eu acho que foi Nanatsu no Taizai Quinta, que anime você esperava gostar Mas deixou decepcionado? Nossa, eu não me lembro Nossa, essa real eu não lembro Nossa, é um anime que me deixou muito decepcionado? Eu não sei, eu não me lembro de nenhum Que me deixou muito decepcionado Com certeza teve Mas eu não me recordo qual foi Sexta, que anime fica a perder fãs pelo visual ou traços? Nanatsu no Taizai, com toda certeza Sétima, que anime quer E prometeu ver Mas nunca mais o fez Foi a segunda temporada De Comissão E também Recreators Oitava Que mangá merecia urgentemente uma adaptação? Eita, isso é bem difícil Um mangá que merecia uma adaptação? Ah, com certeza A continuação do mangá de Zatibel Pra mim assim Eu queria muito que tivesse uma animação Tanto a continuação do mangá antigo Como a segunda parte que lançou recentemente Que eu ainda tô querendo fazer um vídeo Porque Zatibel é muito especial Nona Qual foi a pior adaptação? Eu não acho que teve a pior adaptação Então Eu vou pular essa Décima Que anime merecia uma continuação? Pra mim Mikagura Hakuinkumiki Oku Porque é um anime É um anime que não é conhecido E eu acho que deveria ter uma segunda temporada Tudo bem que não é assim O melhor dos melhores animes Mas eu gosto muito Então Seria muito bom pra mim Décima Primeira Que anime lembra a sua adolescência? Bom Acho que vários Mas eu colocaria Anjo Beats Tinha outro Que eu também não lembro agora E Nanatsu no Taizai Décima Segunda Que anime prefere assistir sozinho? Eu dificilmente assisto algum anime acompanhado E eu prefiro assistir sozinho mesmo Décima Terceira Que anime prefere assistir acompanhado? Eu não assisto anime acompanhado Gente Acho que eu nunca assisti anime com ninguém Décima Quarta Qual o seu anime mais assistido? Com toda certeza Madoka Mágica Eu assisti quatro vezes ao anime E quatro vezes ao filme Qual foi o primeiro anime que viu? Foi Digimon Eu lembro que quando eu era pequeno Passava Digimon cedo E Todo dia passava episódio diferente Só que Eu assistia quando eu estava de férias Então quando começou as aulas Eu estudava de manhã Eu não conseguia assistir Só que ainda bem que aos sábados Eles tipo Reprisavam todos os episódios da semana Então assim Eu assistia tudo Qual anime com melhores ovas? Esse eu não faço a mínima ideia Então eu passo também Que anime você considera que perdeu a qualidade Com o avançar dos episódios? Com toda certeza Nanatsu no Taizai Que anime lhe passou mais lições de vida? Eu acho que Todos os animes que eu assisti É Tiveram algum propósito E me passaram a informação certa Na hora certa Em que eu precisava Mas se fosse pra citar um Eu colocaria Koiwa Ameagari no Yone Que um episódio falava sobre questões de amizade e tal E isso me tocou bastante Décima nona Qual é o melhor anime baseado em jogos? Eu gosto muito de Sword Art Online E Acel World Que anime lhe fez mais chorar? Eu acho que foi Zatibel Foi um dos animes Eu acho que Que eu mais chorei assim Vigésima primeira Qual anime mais agradável E divertido de assistir? Eu acho que Um dos animes mais agradáveis Pra assistir É Hakume Tomikuchi E também tem Gakuen Baby Siders E Mira no Kaikata Esses três são muito fofinhos Inclusive todos os animes Que eu citar aqui E que tiver post no blog Ou algum review Eu vou deixar o link da descrição aqui embaixo Então vocês podem ir lá Ler o post Ou Depois de acabar o vídeo E assistir outro vídeo Vigésima segunda Qual anime com o melhor final? Nossa Esse é bem complicado hein Um anime com o melhor final? Eu não sei Realmente não sei Qual foi o menor anime que já viu? O menor anime que eu assisti Foi Gokisha The Cockroach Girl O anime da Garota Barata Vigésima quinta Qual foi o maior anime que já viu? Eu creio que foi Fairtel Eu tenho vontade de assistir One Piece Mas São tantos episódios Que eu perco a vontade Toda vez que eu lembro Da quantidade de episódios Que isso tem Vigésima sexta Que anime merece um live action? Eu não vou citar nenhum aqui Porque eu gosto de animação Então Pra mim Não precisa do live action E eu acho que eu nunca assisti Nenhum live action Creio eu Eu acho Vigésima sétima Qual é O seu personagem favorito? Eu gosto muito Da Tomoe Mami De Madoka Magica Da Lucy De Fairtel E tem muitas outras Sabe? Do mesmo personagem Tipo Erza Wendy Mira Toda são né? Do mesmo anime da Lucy Eu gosto muito da Jibryl E da Fi De No Game No Life Mas tem muitos outros E muitas outras Geralmente eu gosto mais Das personagens femininas Sabe? Eu acho que assim São incríveis Vigésima oitava Com qual personagem De anime Você gostaria De ser parecido? Eu gostaria De ser parecido Com Eu acho que Na verdade Eu não gostaria De ser parecido Eu gostaria De ser Eu gostaria De ser o Soul De Soul Eater Porque deve ser Muito da hora Ter alguma parte Do seu corpo Se transformando em uma arma Ou você se transformando em uma arma Vigésima nona Que personagem Você considera Mais ridícula? Eita Eu acho que qualquer personagem Que faça bullying Com outro personagem Eu acho que isso Sabe? É tipo Muito Muito Mesmo Muito ridículo Trigésima Qual é o melhor vilão? O melhor vilão Ah, eita São tantos Eu gosto muito Da Neopolitan De RWBY Também eu gosto muito Do Ah, Roman Tortwick De RWBY Também ele tem Muita aquela vibe Sabe? Tipo De vilão Debochado Eu gosto bastante Eu gosto também Da Por mais que ela seja Uma assassina Assim Impiedosa Eu gosto muito Da Cromberry De Mahoshou De Ikuseke Tem outros também Mas eu não gosto De todos Qual é o melhor Anti-herói? Eu vou colocar O Hiato De Noragami Qual o pior Protagonista? Meu Deus O pior protagonista Eu vou colocar O menino de cabelo azul De Camphor Eu não lembro É Natsuro? Alguma coisa assim O nome do personagem Mas eu não lembro Qual que era Mas é ele De Camphor Que personagem Você mais detesta? O personagem Que eu mais detesto É a Swin Swin De Mahoshou Jeikusekeka Meu Deus Eu não gosto Dessa garota Sabe Matou um monte De gente Que aí Podia ter ficado Junto no final Mas não ficaram Qual é o seu Deus de anime Favorito? Bom Meu Deus favorito De anime É a Madoka De Madoka Mágica Qual é O seu demônio De anime Favorito? É a Romura De Madoka Mágica Qual é o personagem Mais bonito E mais bonito? Bom De mulher Eu vou colocar Vou colocar A Erza De Fartel Não sei se fala Fartel Fartel Eu sempre falei Fartel Mas de acordo Com o Google A pronúncia correta Seria Fartel Mas enfim E de homem Eu vou colocar O Makoto De Free Porque ele já venceu Uma das pesquisas De personagem Mais bonito Em um ano Qual é o melhor Shinigami É o Shinigami De Soul Eater Qual é o maior Gênio? Eita São tantos Sabe Tipo Sora, Shiro Shikamaru Wally de Night Note São tantos Então tem o Kiyomaru Eu vou colocar o Kiyomaru Nessa lista Só porque eu gosto Muito de Izat Bella Qual a personagem Com mais estilo Qual eu vou botar Eu vou botar Tom Uemami Só porque eu gosto Muito da roupa dela Quando ela tá transformada Qual o seu ninja Favorito? Meu ninja favorito É a Hinata Também gosto Muito da Sakura Qual a personagem Mais engraçada? A personagem mais Engraçada Isso é muito Como eu posso dizer É Isso é muito complexo De falar Porque depende muito Então eu vou pular essa Qual a personagem Mais fofinha? A personagem mais fofinha? Eu vou colocar A Nanati De Made in Abyss Quadragésima terceira Qual é a personagem Mais irritante? Ah, a personagem Mais irritante É a É de Majono Tabitabi Aquela que é assassina Só que eu não vou Lembrar o nome Ah, então eu tava esquecendo Uma das personagens Mais irritantes De toda a vida Que é Yamai Ren De Komi Sun Qual é a personagem Mais bondosa? É a Hinata Vou colocar aqui só Porque foi a primeira Que veio na cabeça Qual é a personagem Mais idiota? A mais idiota Eu vou colocar A Aqua Quadragésima sexta Qual é a personagem Mais exagerada? Uma das personagens Mais exageradas É a Darkness De Konosubá Quadragésima sétima Qual a personagem Com manias Mais estranhas? Eu não sei Com manias Mais estranhas Mas eu vou colocar Aqui a Kuriyama De É Que eu caí no Kanata Porque toda vez Que ela fica frustrada Ela escreve no seu blog Isso é muito Interessante É Considera que há personagens Inúteis? Não Eu não considero isso Sabe? A personagem pode ser a mais chata Pode ser a mais insuportável Sabe? Pode ser, sei lá A mais Pode ser a que menos aparece Em toda a série Mas Sabe? Aquele personagem Vai servir pra alguma coisa Seja pra trazer A livro como Seja pra O desenvolvimento Da história Alguma coisa vai acontecer ali Quadragésima nona Qual foi a primeira aparição De algum personagem Mais épica? Hum Isso é muito complexo Mas eu vou botar De Breed No Game No Life Agora Por último Nessa primeira parte Qual foi a despedida Mais triste? Eu acho que foi Todas as despedidas De Zatibel Assim, sério Todas as vezes Que um livro queimava E a pessoa, sabe Tipo, era um aliado Ou uma pessoa bondosa Uma pessoa boa Nossa, era muito triste E continua sendo Independente É triste Bom, gente Essa foi a primeira parte Do vídeo Espero que vocês tenham gostado Vai vir A segunda parte ainda E os animes Que eu citei aqui Se tiver vídeo Se tiver algum post Sobre alguma resenha Eu vou colocar aqui Na descrição do vídeo Para vocês verem depois Então é isso, gente Espero que tenham gostado Do vídeo Se inscrevam no canal Me sigam em todas As minhas redes sociais Para ficarem por dentro De tudo Um queijo E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima